A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, dormir, a velada E na dele meia e cobertor É que com ele você tem comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo a pegada é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tem comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama, dormir, a velada E na dele meia e cobertor É que com ele você tem comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tem comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua bunda Alô JP Ilindo Ludo P Amém.